Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, eu me chamo Lena. E eu chamo Stephanie. Então, nós viemos aqui para mostrar os materiais de escolar da Stephanie de 2017. Né Stephanie? É. Então vamos começar, Stephanie? Primeiro, é minha agenda do conto de fadas. Olha, a agenda dela é essa, ela escolheu. Rosinha, conto de fadas. A frente é assim e atrás é assim. E aqui é, qual é o mesmo nome? Caderno de tarefa, de 96 folhas. É. Qual é o nome dela? Ela é da princesa de Avalor. É, da Helena. Essa daqui só segura. Aqui também tem atrás. Vou mostrar para vocês, ó. É a Helena de Avalor. Ela é na frente assim, atrás assim. E dentro tem esses adesivos. Os dois lados. Atrás também tem os adesivos. Essa daqui é da... Esse é o de caligrafia. Deixa eu mostrar isso, Stephanie. Foi ela que escolheu. Esse é o de caligrafia. Ó, a frente e atrás. É da sapeca. E dentro. Ele é assim. Tem essas folhas verdes. Então, a escola pediu. Então, nós compramos. Ela escolheu esse aqui. Mas parece meio pequenininho. Esse daqui é da Helena também. Aqui na frente tem um desenho de pintar. É assim. Então, como ela diz, esse é o caderno de desenhar, né? Ou de cartografia. Ele também é da Helena de Avalor. Ó, atrás. Assim. E dentro. E nesse desenho para pintar as folhas brancas. Essas aqui são folhas A4 que a escola pediu. E pediu as folhas... Desculpa. Pediu essas folhas coloridas. Essas aqui é a borracha. Só você faz assim. Que ela abre. Só que ela tá vindo da mão. Sim. Ela vai abrir. Ó, essa é uma borracha bem prática. Borracha. Ela é da Hello Kitty. Mas não temos que foi escolhido. Da mochila, das coisas. E... O caderno nós não encontramos da Hello Kitty. Por isso que a Steffin escolheu da Helena de Avalor. Essa borracha é bem prática. É só apertar, apertar que ela sai a borrachinha. Foi essa borracha que ela escolheu. Essa aqui é a caneta. Essa é a caneta. A escola não pediu, mas nós compramos. Eu vi essa caneta da Hello Kitty e nós compramos. Não sei se a professora vai deixar usar. É, mas ela é da cor azul. Ela é da cor azul. É. Quando a gente... Isso aqui... Isso aqui é da Hello Kitty, o lápis da Hello Kitty. Ó, esse é o lápis de escrever da Hello Kitty também. Na cor rosa. Essa aqui é a tesoura da Hello Kitty. Ela tá, ó. Tem uma tapinha pra tapar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Da Hello Kitty, roxinha. Foi a única que nós encontramos e tem essa tampa. A Stephanie gostou muito. Essa aqui é a canetinha. Essas são as canetinhas. Ela é da marca Acrilex. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Que são. Elas são assim, ó. Já estão todas etiquetadas. Elas vêm as etiquetas. E são assim, essas cores. Esses daqui são de cera. Esses são de cera. Também é da marca Acrilex, que a escola pediu. Esse daqui é o apontador, que a escola pediu. Esse é o apontador, um dos materiais dela. Ó, é da Hello Kitty e ele em formato de coração, com depósito. Ele é assim. Ele não é de plástico. Esse daqui é cola branca. Essa aqui é a borracha. Azulinha e a vermelhinha. Essas duas borrachas ela ganhou. São as borrachas mais comuns. É. Essa aqui é da minha. Ela tá segurando um bobo. Gostei, peraí. Essa borracha aqui foi comprada o ano passado, que o tema dela era o tema da Minnie. E eu comprei essa borracha, veio duas na verdade. E ela usou uma e restou essa aqui. Ainda não usou. Tá novinha, ainda não usou. Então, essa vai servir pra esse ano também. Essa aqui é a de pintar da Hello Kitty também. Esses são os lápis da Hello Kitty, ó. Só mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mostrar dois. Eles são assim, ó. Aí aqui é a cor laranja, né? Porque ele é laranja. E aqui embaixo as cores dele. Isso é roxo, embaixo e em cima. Essa aqui é a massinha que a escola pediu. Ela tem... Ela tem cor... Tem cor preta, vermelha e amarela e azul. E também verde e branca. É, essas são as massinhas. É, são, né? As massinhas que a escola pediu. É, eu mostrei. Fica mais claro. Porque a garrafa, ela é bem lisinha. É bom. A escola pediu. Essa garrafinha, ela é da Tapoé. A escola pediu uma garrafinha e nos anos anteriores a Stephanie levou garrafa térmica. Era garrafa térmica. E esse ano eu comprei essa que é de plástico. Ela é na cor roxa. E eu gostei muito. Você, Stephanie, gostou? Eu também gostei muito. Então ela é assim. É, é bem liso. Cabe bastante água. Essa daqui é a cola pra você usar. Essa é a cola bastão. No tema da Hello Kitty também, olha. É, da Hello Kitty. Esse aqui é a cola... É pra... Ah, não caiu mesmo, não? Esse é o estojo. Esse é um estojo de plástico. O tema da Hello Kitty. E dentro dele, como a escola que ela vai estudar é de pedido integral... Então... Então... Esse vai ser o estojo que tem o quê dentro? Tem o creme dental e a escova de dente. Esse aqui é o meu estojo da princesa. Ó, o estojo da princesa. Ele tem dois compartimentos. É, dois compartimentos. Eu gostei. É a princesa. Foi ela que escolheu. É. Não gostei muito. Esse aqui é... É a régua. Ela não quebra. É uma régua bem flexível. Não quebra. E nós optamos por essa, né, Stephanie? É. A Stephanie escolheu a cor, a cor rosa. É, mochinha verde. Essa aqui é a minha mochila de forma de mala. Essa mochila foi comprada em Brasília, na Cia Toy. Ela é em forma de mala, no tema da Hello Kitty, azul. Essa é a... Ela é de rodinha. Essa que ela vai usar esse ano. E também tem essa aqui, que ela usou o ano passado. É, mas ela nunca mais usou. Vou usar primeiro a Hello Kitty e depois essa daí que eu vou usar. Ela é da Cindy, que é a lancheira. Tá novinha, essa... Esse conjunto aqui, de bolsa. E tem a mochila, que ela é de rodinha. Ela é muito novinha. E tem o estojo, Stephanie. Deixa eu ver o estojo. Estojo. Tem lápis aí dentro. E tem o estojo, que ela usou o ano passado também, da Cindy. Dá pra usar esse ano também. É, acho que aí já acabou. Então, pessoal, é isso. Nós queríamos compartilhar um pouco dos materiais da Stephanie, né, Stephanie? Foram esses materiais. Então, a gente pede pra vocês dar um like aí, curte nosso vídeo. E se inscreva no nosso canal, compartilhe. Tudo bem? Então, é isso. Tchau pra vocês. Beijos. Tchau. Tchau.